Nossa conta é do correio UFPR, que é o Zimbra. E como o nosso e-mail atual que nós usamos é do Gmail, estava puxando as mensagens de lá, muitas mensagens estavam voltando. Então, alguns de vocês, tem alguns que me mandaram e-mails ou mandaram mensagens para a capa dizendo que não tinha recebido feedback ainda da introdução. Foi por causa disso. Pedimos mil desculpas, foi um problema que nós não percebemos só essa semana. E tem uma série de mensagens lá, que nós tivemos que resgatar daquela outra conta. E na sequência, em breve, vocês receberão as introduções. A maioria recebeu, alguns não, e pedimos desculpas por causa disso. Alguns aqui estiveram presentes na palestra da sexta-feira, alguns também virtualmente, que acompanharam, do professor Robson Cruz, que falou sobre o boqueio da escrita na pós-graduação e relação com saúde mental. Eu achei interessante, é claro, eu achei muito interessante a palestra, mas porque reforçou a ideia de que escrever um artigo não é um ato mecânico e também envolve a parte afetiva para todo mundo, de alguma forma. Eu postei, nós postamos no CAPA, antes de ontem, eu acho que foi, na página do Facebook do CAPA, uma matéria sobre uma pesquisa nova que mostra que as pessoas, todas as pessoas, sentem algum grau de ansiedade ao submeter um artigo para a revista. Lógico, né? Todos sentem. Só que esse grau varia em função da experiência que a pessoa possui de publicação. Uma coisa meio óbvia. Aqueles que já submeteram e já têm história de sucesso, já têm o látice cheio de publicações, Quando submetem, se sentem mais confiantes, não ficam olhando o calendário, Ah, já passaram 14 dias, já passaram 30 dias, será que já, olhando a caixa de entrada, a caixa de spam, e tudo para ver se a revista devolveu alguma resposta. E aqueles que estão submetendo pela primeira vez a uma revista, ou que nunca, ou ainda estão no início da carreira, eles sentem bem mais a ansiedade. E eu acho que até certo ponto, o que estamos fazendo aqui ajuda nisso. Porque vocês, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, nunca tiveram a experiência antes de escrever um artigo e submeter, ou até escrever um artigo, muito menos em língua inglesa. E aqui vocês estão, como a gente diz em inglês, cutting your teeth, getting your feet wet, fazendo uma primeira tentativa de um artigo, a maioria de vocês, em língua inglesa. Porque aí vocês já, pelo menos, têm a experiência de como é isso. Não vai ser tão um bicho de sete cabeças quando vocês fizerem de verdade isso. O princípulo do boqueio de escrita tem a ver com a parte afetiva de aqueles pensamentos, que será que eu posso, será que dou conta, será que eu vou poder fazer isso? Já todos terão tido a experiência, uma experiência de sucesso aqui, de ter feito pelo menos um rascunho de um artigo. Então, hoje vamos dar uma continuidade a essas noções, especificamente, a discussão e agora a conclusão também. concluindo a discussão. Como foi frisado na última aula, as duas sessões mais complicadas, a introdução e a discussão. Porque falta a voz do autor, muitas vezes, porque tem que argumentar. E, como vimos, não é tão infrequente, até frequente, que um dos fatores que pesam na decisão de rejeitar um artigo é a falta de discussão adequada. Nós lemos o parecer de um dos avaliadores desse artigo que foi recusado e chegamos à conclusão de que teve uma série, um espectro de fatores que pesaram contra a aceitação desse artigo, mas um deles foi esse aqui. Que o resultado deveria justificar as interpretações e conclusões, mas eles são apenas apresentados e não discutidos em tudo. E isso frustrou muito a publicação desse artigo. e frustrou o leitor. Então, hoje vamos concluir a discussão e semana que vem vocês vão ter um pouco de dicas sobre como submeter e responder aos avaliadores das revistas. E também vocês vão trocar os artigos com outras pessoas. depois tem o feriado semana que vem e depois dar feedback sobre os artigos finalmente no fim do mês um bate-papo com os editores de algumas revistas científicas internacionais e nacionais. Falamos sobre o que são alguns ingredientes comuns na parte de discussão. e falamos que geralmente tem assuntos retomados frequentemente da discussão em basamento teórico ou às vezes também dos resultados recapitulando os resultados em comparação com outros estudos expandindo explanando extrapolando elaborando a discussão dos resultados falando das aplicações e implicações práticas ou teóricas também falando das limitações e também essa seta aqui pra frente o que falta por fazer muitas vezes isso se inclui e destinos rumos pra pesquisas futuras. Quero focar um pouquinho sobre essa noção aqui de limitações porque eu estive conversando com algumas pessoas que falaram pra mim o seguinte disseram não professor nós não podemos falar de limitações nas nossas pesquisas aí eu disse por que? não porque senão o artigo vai receber muita porrada do editor e vai rejeitar porque vai dizer oh não essa limitação aqui tinha que estar no método vamos rejeitar aí eu quero focar um pouquinho nesse conceito de limitação um pouquinho limitações não é a mesma coisa que defects não é um desculpe qualquer coisa na discussão tipo ah originalmente eu tinha uma amostra de dois mil pessoas mas no final só duas foram ah é uma limitação não é uma limitação não deve submeter o artigo nesse caso que não é foge da proposta eu adoro esse conceito de desculpe qualquer coisa eu não sei qual a tradução disso é em inglês de desculpe qualquer coisa mas é legal é um seguro é um seguro que cobre tudo caso você nem tenha consciência de que alguma coisa você fez né eu falo isso quando agora de vez em quando me despedindo das pessoas desculpe qualquer coisa ok os limitations não é um desculpe qualquer coisa tem que ser focada mesmo tem que ser bem pensada refletir reflexão por parte do autor dos autores e o os limitations existem em função desse cara aí o naysayer aquele cara que você sabe que ele pode ser o editor da revista ele pode ser um avaliador da revista que você sabe talvez ele tenha alguma dúvida a respeito disso aqui ou talvez ele queira saber mais acerca desse aspecto aqui da pesquisa um exemplo diz que dos anais anais de internal medicine e aqui fala sobre a relação da consumação com a mortalidade a boa notícia é que não tem relação com a mortalidade vocês que tomaram um café hoje mas nessa revista eles falam o resumo é um resumo estruturado tem o background objective e design e outras coisas que eu vou mostrar na sequência background coffee consumption has been linked to various beneficial and detrimental health effects but data on its relation mortality are sparse bem claro aqui seriam momentos um e dois né a objective to assess the association between coffee consumption and mortality from cardiovascular disease cancer and all causes during 18 years of follow-up in men and 24 years of follow-up in women design método sex-specific cox proportional hazard models were used to investigate the association between coffee consumption and incidence of all cause and disease specific mortality in a prospective cohort study mas como nenhuma pesquisa perfeita que tem limitation coffee consumption was estimated from self-report thus some measurement error is inevitable self-reported vocês acham que nesse caso foi o editor que disse não vocês tem que colocar essa limitação no resumo não é porque nessa revista como em inúmeras outras revistas é o padrão da revista eles obrigam isso no resumo estruturado eles obrigam isso de limitation então isso de limitation não é uma coisa ruim inclusive muitas vezes é obrigada da revista não sei se vocês conhecem Plus One é um é um muito muito conhecido nas várias áreas de da ciência e tem esse artigo tem outros também mas é interessante All that Glitters is in Gold a survey on acknowledgement of limitations in biomedical studies é fizer uma uma pesquisa acerca de como são as limitations como os autores colocam as limitations dentro das pesquisas nos artigos aí tem de novo nessa revista também um resumo estruturado e também também tem limitations mas uma coisa que chama a atenção é esse dado aqui results 27% of publications 81 artigos de 300 did not mention any limitations while 73% acknowledge a median of three a range of one to eight limitations ou seja mais de 78 mais de 70% dos artigos analisados mencionam na média três três limitações na discussão ou seja a maioria dos artigos tem alguma menção de limitação não é uma coisa não é uma coisa que deveria assustar o o autor na verdade eu acho que faz parte da uma faz parte importante da honestidade na ciência transparência na ciência isso aí e quanto mais importante a pesquisa por exemplo na área médica quanto mais transparente deveria ser mas eu quero falar de um outro resultado hoje no fim do ano passado eu tive um pesadelo uma noite eu fui dormir acordei e descobri que não foi pesadelo foi real o resultado das eleições dos Estados Unidos eu não vou entrar muito na política mas usar isso como pretexto para falar da discussão de resultados vocês já sabem esse foi o vencedor e esse gráfico mostra a divisão dos Estados que foram a favor do Donald Trump versus Hillary Clinton os Estados de cor azul são da Hillary Clinton e vermelho são do Trump agora eu fico imaginando isso vocês que talvez não conhecem tão bem o sistema eleitoral dos Estados Unidos vocês poderiam estar pensando nossa mas isso representa grande parte do território dos Estados Unidos a maioria desse mapa está colorido de vermelho eu estou pensando estou imaginando que seja isso que vocês estão pensando e como eu estou imaginando que é isso que vocês estão pensando eu estou antecipando dizendo bom é preciso explicar que na verdade grande parte do interior do país não tem a mesma população tem que levar em conta tem esses poréns que a população de uma grande parte dos Estados que estão em vermelho não tem a mesma população que os Estados que estão em azul outra coisa interessante eu também acho que valeria a pena mencionar esses Estados que tem setinha S S S S esse Estado que tem uma setinha é porque são os Estados que na outra eleição com Obama votaram no Obama o candidato democrata e nas eleições com o Trump votaram no republicano no Trump aí isso também mereceria toda uma explicação por que isso? aconteceu esse ínterim porque nas outras eleições votaram no Obama será que a população mudou? o que houve aí? de diferente aí eu teria que explicar bom na verdade a Hillary Clinton nem fez campanha nesses Estados ela estava imaginando que esses Estados já estavam conquistados a favor do partido dela e também pesam outras variáveis importantes acontecimentos coisas que aconteceram aí o Sim estava a necessidade de explicar esses dados e nessa explicação eu tenho que também moderar a minha fala bom talvez tenha sido isso não exatamente aquilo há muitas opiniões a respeito então vocês tem uma coisa parecida o mapa da última eleição do Brasil bom tem a última eleição do Brasil já havia esses dois candidatos aí e vocês também tem um mapa que tem uma grande parte que é em vermelho e outra parte em azul mas imagina que vocês são autores que estão apresentando esse gráfico para alguém que não conhece a realidade das eleições do Brasil o que vocês teriam que explicar demograficamente e geograficamente se seria importante explicar antes de como discussão desse resultado pegam uns dois minutinhos e pensem qual seria importante qual seria importante que entraria nessa discussão desse resultado aí o que o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto